E agora vamos chamar a nossa apresentadora, Alessandra Santos. Ela que foi no evento ANB Mulher e nos mostrou um pouco do que aconteceu lá. Vamos conferir? É com você, Alessandra? Olá, Rodrigo Oliveira. Olá a todos da RedeTV. Eu sou Alessandra Esfolha da Gaveta. Hoje estou na Barra da Tijuca, no Madame Beat Club, no evento da ANB Mulher, que é a Associação de Negócios do Brasil. Esse evento prevê inovações tecnológicas e inovadoras que com certeza vai surpreender a todos vocês. E entre os temas abordados hoje, teremos um muito polêmico atual e que infelizmente faz parte do dia a dia de muitas mulheres, a violência doméstica. Quem vai falar sobre esse tema é uma policial civil, a doutora Gisele Souza. Fiquem ligadinhos aqui que eu mostro tudo para vocês. Estou aqui com a empresária Carla Araújo, que é uma das representantes da ANB Mulher. Conta um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho. A ANB Mulher é um espaço reservado dentro da ANB para nós mulheres. É um espaço onde nós nos acolhemos, nós demos as mãos umas para as outras, nós promovemos encontros mensais. Encontros mensais online com conteúdos pertinentes a ler. Que a gente entende que atrás de todo o CNPJ existe um CPF que precisa ser cuidado. E aqui a gente cuida uma das outras. São mulheres que têm o coração de serva, que gostam de servir. E hoje está acontecendo um evento muito especial. Foi tudo cuidado com muito carinho, foi tudo feito com muito amor. Para que a gente se sinta acolhida, especial. E ainda o ano não acabou. A gente entende que o que a gente trouxe, mensagens que envolvem corpo, alma e espírito. Que se a gente está precisando ainda de uma virada de chave, ainda esse ano, é isso que eu acredito que vai acontecer aqui, Elê. Porque eu não curto entender o marido que curte, né? Fica até de madrugada vendo o UFC. Meu marido lutador do UFC, está extraordinário e é um dos meus cargos, né? Desculpa. A gente também, é um trabalho, é uma dedicação que a gente tem. Fala um pouquinho do seu trabalho para a gente. Meu trabalho, ele é direcionado ao autismo. Eu faço trabalho com neurofeedback, que é uma reestruturação neuronal, onde a gente consegue fazer a neuroplasticidade na reestruturação desse cérebro do autismo. Ele acontece através dos neurotransmissores, onde a gente vai fazer com que todo esse processo dessa neuroplasticidade ocorra através dos eletrotos, onde a gente faz o eletroencefalograma, mapeando esse cérebro, para que a gente possa identificar aquilo que realmente está dando a esse sujeito, a esse autista, essas suas limitações no seu processo de desenvolvimento. Então, a leitura bíblica e representar religião, que seja a sua, é um livro de reprogramação comportamental e emocional. A gente sempre trabalha para potencializar tudo o que tem dentro do ser humano. A gente costuma receber pessoas que são grandes, grande potencial, mas não desenvolvem a potência que tem dentro delas. Muitas vezes por questões emocionais, muitas vezes pela história de vida difícil. Então, o que a ANB faz hoje? A ANB reúne pessoas num grupo onde a gente trabalha nossas habilidades, onde uns ajudam os outros naquilo que precisa evoluir, onde a gente faz network, a gente faz negócios, a gente faz eventos que elevam primeiro o ser humano como humano, para que a partir daí ele possa alcançar os resultados, os negócios, realizações, projetos. Então, a gente é uma grande família que, com o transbordo dos talentos, onde cada um transborda sobre a ANB, aquilo que já tem de talento nato, a gente se une e forma uma grande egrégora de crescimento, desenvolvimento, cura, evolução, negócios, empreendedorismo e networking. E além desse trabalho incrível, a senhora trabalha também ao combate à violência contra a mulher. Conta um pouquinho desse trabalho para a gente. Então, eu trabalho na Polícia Civil há 16 anos, há pelo menos 10 anos aí eu venho me especializando em violência doméstica e abuso sexual infanto-juvenil. Eu entendo que hoje isso é uma grande questão, uma grande problemática que a gente precisa dar atenção, tanto as políticas públicas como os governantes, eles precisam olhar para esse lugar. A gente parte da premissa, principalmente nesse evento da ANB Mulher, onde a gente está valorizando a figura da mulher. A gente entende que é a partir da mulher que se gera a vida. Então, se eu cuido de uma mulher, se eu entendo o que essa mulher precisa para prosperar, para evoluir, para se curar, para resolver as questões da sua vida, a gente entende que também a gente está plantando uma semente para filhos mais saudáveis e para uma geração mais saudável. E hoje a violência doméstica é uma pandemia, a gente vê cada vez mais denúncias de atrocidades que têm sido feitas aí contra as mulheres e a gente precisa ter um espaço, sim, de discussão dessa problemática, de valorização dessa mulher, de acolhimento dessa mulher, de mostrar para essa mulher que ela tem valor, sim, que ela tem o espaço dela, sim, que ela pode sim se livrar desse ciclo de violência e fazer da sua vida algo melhor, algo diferente do que ela vem vivendo, porque a gente pesquisa, eu me tornei pesquisadora na área e a gente entende que normalmente uma vítima de violência doméstica, ela vem de uma história de infância, juventude, também de violências e abusos. Eu me considerava uma criança que não tinha voz, que não podia expor o que pensava, o que sentia e aos sete anos de idade até falei para a doutora Cláudia Valéria, eu falava que eu queria ser juíza. Depois de muito trabalhar em outras áreas administrativas, mas tinha uma área que eu nunca tinha trabalhado, em nada dentro da instituição, que é na área correcional. Eu sou a Natália Meneguit, sou advogada, sou advogada há 17 anos, também me formei voz de zero há 21 anos, sou militante há 17 anos, sou proprietária de um escritório de advocacia chamado Meneguit e advogados associados. Eu sou o Paulo Valéria, sou filha da Norma e do Arthur, que já são mais filhos. Sou uma filha da violência, depois eu falo sobre isso. E sou mãe de quatro filhos, Rafael, Luan, Diego e Gabriel. Gabriel é pessoa de adolescência há 20 anos. E sou avó, dois netos, da Cecília e do Frederico, tenho 60 anos. Sou casada com o William. Rodrigo, eu vou ficando por aqui. As palestras foram incríveis. Até a próxima semana com mais um Tá Na Rede. Fiquem com Deus.